Vamos lá, vamos pro 31 Nossa, 31 agora é um Civic LXS Ei, Civiczão, essa aí a turma gosta, né? Esse aí é a turma gosta, Civiczão Vamos embora, 17.600, valeu, vamos embora 17.600, agora valeu, vamos embora 17.600, já tenho 17.600, 900, valeu, vamos embora 17.900, agora valeu, vamos embora 17.900, já tenho Barato, vamos embora, vamos embora 18.200, valeu, vamos embora 18.200, agora valeu, vamos embora 18.200, obrigado, vamos embora 18.500, 18.500, vamos embora O carrinho já deveria ter passado os 20, né, turma 18.800, valeu, vamos embora 18.800, agora obrigado, amora 18.800, vamos embora 19.100, obrigado, amora 19.100, agora valeu, vamos embora 19.100, 19.4 Vamos embora, Rafael Alô, Bela Vista de Goiás, vamos embora 19.4, paga mais trezentinho Tô te aguardando, Rafael Vamos embora 19.4, você vai perder, você vai perder Você tem certeza? 19.4 é a última chance Vendendo a 49 da tabela, hein, Rafael E aí, Bela Vista? Aqui do Lando 19.4, parou 5 segundos então, 19.4 Vai perder, tem certeza? Olha aí, jogando aberto com vocês aqui O preço de venda é 23 contas, hein Tô mandando a condicional aqui, 19.4 Rafael, confirma mais, melhora a condicional aí Vai? Sim ou não? 19.4 19.6 19.6, não espero mais Vamos, vamos 19.6 Anô? Condicional 19.6, o lote 37 agora O lote 37 agora, o lote 37 agora, um Savira, uma cabine estendida 11.12, 11.12 E aí? E aí? Quanto vale essa vira, ó? Quanto vale? Vamos embora? 20.100, valendo Vamos embora? 20.100 agora, obrigado Vamos embora 20.100, já tenho Quem quer pagar mais? Vamos embora 20.100 agora, valeu Vamos embora? Olha essa virinha vermelhinha aí, ó Tá precisando, compa O povo vai trabalhar Vamos embora 20.100 Arranca essas calotas Dá um grau nela Vai virar a Savira Vamos embora 20.100 agora, valeu Vamos embora 20.100, já tenho Alguém quer pagar mais? 20.100, vendendo a 48 tabela 20.100, parou 20.100 Condicional 20.100 Vamos lá, vamos 39 Depois do 39, eu vou retornar o 16, tá? Depois do 39, eu vou retornar o 16 Pessoal, vamos lá Olha, 39 agora, Nissan Frontier Quem me confirma 30 conto nela? 30.000, vou começar 30.000 30.000 Aí, tá precisando da caminhonete A hora é agora 30.000, já tenho confirmado Obrigado, amor Olha, 30.000, agora valeu 30.000, já tenho quem chama 500 Olha, 30.000, agora valeu 30.000, já tenho Olha aí, Lilian 30.000, já tenho 500 Obrigado, amor 30.000, agora valeu Vamos embora 30.000, já tenho 30.000, já tenho Ela é 2010.100, vamos embora 30.000, agora valeu 30.000, e aí Quer pagar mais ou não? Vamos embora 30.000, e aí Eu posso vender? 30.000 Oi 30.000, vamos lá Lote, 46 Agora é uma feed A Fremont Precisa 2012, 13 12, 13 Quanto vale Quanto vale a Fremont? Vamos embora 25.000, valendo 25.000, agora valeu Vamos embora 25.000, já tenho Atenção, Lilian Vamos embora 25.500, agora 25.000, já tenho Quem quer pagar mais Vamos embora 25.500, agora valeu Vamos embora 25.500, agora 25.000, já tenho E aí, turma Vamos embora 25.500, vamos embora 25.000, já tenho Vamos embora Carrão Família Carro Família 25.500, vamos embora 25.500, 26 Agora valeu Vamos embora 26.000 já tem, vambora, Belém do Pai, né? Vambora, Belenzão, vambora, quem paga 500, vambora, 26.000, vambora, 26.500, não, Alô, Nandeua, Valdo, vambora, 26.000 já tem, vambora, 26.012, e aí, eu posso vender? Carrão família, hein? Esse aí, carro família inteira, vambora, 26.000, posso vender? 26, 5 segundos na tela, 26. O animal 26. Vambora, vambora, o lote número 50, agora é Maylux, 4x4, 60, 30, 30, pretinha, final da plancha 8, vambora. Aô, Maylux, tá bonitona, é essa, vambora, vambora, 82.300, valendo, vambora, 82.300, vambora, vambora, 82.300, vambora, vambora, 82.300, vambora, 82 mil e três agora valeu. Vamos embora. 82 mil e três agora, 본al no resto de mil e três. 22 mil e três agora. 82 mil e três agora valeu. 82 mil e três agora valeu. E aí quem quer pagar mais, quem quer pagar mais. Olha. 82 mil e três agora, cryingButton. Vem mais ou não, vem mais ou não. 82 mil e três agora valeu. 82 mil e três agora valeu, Revolution. $500. 82 mil e e-mail. Bora, vamos embora, enemies. Carola, Barca, barca 83 ou não? Vamo'ra aí, 3 mil, Manaus, vamo'ra, 83 mil, 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 vamo'ra, 84 mil, vamo'ra, 84 mil, vamo'ra, 84 mil, vamo'ra, 84 mil, vamo'ra, 85 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 mil, vamo' Posso vender? Posso vender 85.000 E 6.000 86.000 Vamos embora 86.000 Vamos embora 86.000 Posso vender? 87.000 Está no automático 5 segundos para cada lado 87.500 Posso vender? 87.000 Levou Lução lá de Manaus 87.500 Vamos embora o loto 143 agora 143 é um assaviro robust 2019 20 branquinha Vamos embora, vamos embora, precisando do dono 42.800 para começar E 3.100 valendo, vamos embora 43.500 agora vamos embora, vamos embora 43.500 agora vamos embora, precisando do dono 43.100 vamos embora, 17.000 Caio em rodada apenas, vamos embora Olha aí o que é isso, que relíquia E 4.000 valeu Vamos embora 44.000 Brigado 44.000 já tenho E 500 Vamos embora 44.000 E 5000 agora Valeu Vamos embora 44.000 Agora vamos embora Vem 45 Não valendo Vem 4.000 Vamos embora 44.000 E 5.000 E 5.000 Brigado Quarenta e cinco Agora valeu Vamos embora 45.000 Já tenho Quinhãs Brigado 5.000 E aí turma 45.000 Vem 46.000 46 e 6.5 46.000 Vamos embora 47.000 Obrigado 47.000 Já tenho Parou, já estou autorizado 47.500 47.500, vem 48.8 Vambora, 48.000 já tem preço Quem dá são vocês, hein RENOVE, 49 Quer pagar 500 49 Foi, levou Vamos lá, o lote número 2 agora O lote número 2 é o Volkswagen Tech Cross 67.500, agora valeu, vamos lá 67.500, vamos lá O carrinho de Jodevereda Está beirando os 80 68.000, valeu, vamos lá 68.000, já tem 68.000, valeu, vamos lá 68.000, já tem Quem quer pagar mais, vamos lá 68.500, valeu, vamos lá 68.500, vamos lá 68.500, vamos lá 69 69.000, obrigado 69.000, já tem 69.000, paga 70 Chama 70, renda uma nota Vai, Lelão, vamos lá 69.000, vamos lá 69.000, duas E aí? Eu posso vender 79.000, obrigado Vamos lá, vamos lá É Marituba, meu Parazão Alô, Parazão Vamos lá, 69.500, obrigado 69.500, eu já tenho 69.500, agora valeu, vamos lá 69.500, eu já tenho Posso vender Quer pagar 70 Sim ou não 69.500, 5 segundos na tela Valendo, valendo, valendo 70.000, obrigado 70.000, já tenho Chama quinhentas, vamos lá Cuxilou o martelo Cai, hein 70.000 é a última consulta Alô, Marituba Alô, Parazão 70 Oi, conto, seu anel 70.000 O lote número 3 agora Ford Ranger XLT Cabine Duplo 2021-22 43.000, 4.000, valeu Vamos lá, 144 Aqui, já tenho E 5, é briga Vamos lá, 144 Aqui, já tenho Cuxilou não com o martelo Cai, hein Cuxilou não com o martelo Cai, seis, amanhã Vambora, vambora 146.000, já tenho Vambora, Rio Verde Vambora, e-mail 146.000, vambora Vem 147, não 146.000, vem 147 Foi, vendi Condicional Mas é 146.000 Ei, leilão Agora é a hora, né Agora é a hora que diferencia As crianças Agora é a hora que aparta, né Ei, leilão Dia 4, 5, Sportback 2022-22 5 segundos valendo 229 Eu posso render 230 Tá contigo, Braga É BH 230.000 E o Manaus 231 E 2 Manaus, vamos lá 232, vamos lá Tá na mão de vocês 5 segundos pra cada lado Conchilou O martelo cai Manda pra cá 234 E 5 Vambora, derrete 235.000 Ó 235.000 12 E aí Parou E 6 Foi no último segundo 236 Vai, 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 vai 236 E 7 É Manaus Vambora, briga Tá em Manaus Vambora, 237 E aí BH Alô, Braga E 8.000 Vambora, Braga Não perde não Vambora Chama 39 E 9.000 Da Rabeca Manaus Vambora, 239 Já tenho Paga 240 Paga 240 Sim ou não 239 Foi Condicional 239.000 Parabéns pela compra Vamos aguardar Retorno do banco 239 O lote Número 6 Agora É uma Mercedes Benz Um A250 Uma Turbo Vambora, vambora Aô Máquina 72.400 O final da placa E oito 72.400 É o Diego Levando Vambora Digão É o Diego De Niquilândia 72.400 Agora vale Vambora 72.400 Deixa eu ter Quem quer pagar Mais 72.400 Agora vale Vambora 72.400 Agora vale Vambora 72.400 Já tenho Quem quer pagar Mais Vambora Chama Lenglão Vambora 72.400 Agora vale Vambora 72.400 Obrigado 72.400 Já tenho Eu posso Finir Eu posso Finir 72.400 Última Consulta Vambora 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 88.000 88.000 Vale Vambora O lote Agora o número 8 É um Polo Comfortline 2019 20 Pratinha Amorim Vambora 59.500 Panamirim Vambora 59.500 Vambora Arredonda A nota Chama 60 Chama 60 Vambora 59.500 59.500 Já tenho 60 60.000 Vai Leozinho Vambora 62.000 Já tem 500 Alô Diagão 60.000 500 Agora vale Vambora 61.000 Agora vale Vambora 61.000 Já tem 500 Vale Vambora 61.000 Já tem Eu Paga 62 Já não Paga 62 Já não E 2.000 Vale Vambora 62.000 Já tem Eu Vem 500 Ou Não Atenção Lelão 500 Obrigado Vambora 62.000 Já tem Eu Vem 63 Chama 63 3 Agora A briga Tá no Nordeste A briga Tá no Nordeste Vambora 63.000 Já tenho Valendo 5 segundos E aí 500 Valendo Vambora 63.000 Vambora Paga 64 E 4.000 Valendo Vambora 64.000 Já tenho 64.000 1,2 64 Para 64 Foi Vendi 64.000 Valeu Vamos lá O lote Número 9 Agora T-Cross 100 TSI 2023 23 Valendo Vambora 85.000 Obrigado 35.000 Já tenho 85.000 Agora Valeu Vambora 85.000 Obrigado 85.000 Fazendo Leilão 85.500 Valeu 85.000 Já tenho Quem quer pagar mais Vambora 85.000 Valeu 86.000 Já tenho Atenção Leilão 86.000 86.000 Vai 87.000 Vamos lá 86.000 Obrigado 86.000 Já tenho Vem 87.000 Vem 87.000 E 7.000 Valeu Vambora 87.000 Já tenho Eu estou autorizado Preço É com vocês Valendo 5 segundos 87.000 E aí Você quer o carro Ou não quer Quero ver Encontrar Uma quilometragem Dessa 87.000 Valeu Vambora 88.000 Valeu Vambora 88.000 Já tenho Vambora 88.000 Já tenho 500 Obrigado Vambora 88.000 Já tenho Vambora 88.000 Já tenho Posso vender 88.000 Foi Vendi 88.000 1.500 Obrigado Vamos lá Vamos filmar o carro Sobe aí Traquezinha Linda 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 Olha esses LED Aí A base Ficou bonito Alguém quer pagar mais 83.500 É a última consulta Última consulta 83.500 Carro extra Carro de ganhar dinheiro O usa 84.000 Valeu Vambora 84.000 Já tenho Vambora 84.000 Já tenho Não perdi Vambora 84.000 Agora valeu Vambora 84.000 Já tenho E aí Cuxilão Martelo Caim 500 Paulo Henrique De Goiânia 84.000 Vem 85 Vem 85 Ou não 84.500 É a última chance Foi Levou 84.500 Obrigado Vamos lá Pessoal O lote número 12 Agora O lote número 12 É um camaro É um camaro Vambora 2011 É amarelo Camaro amarelo Somos nós Que solicita É o banco É uma regra interna Do banco Então nós temos que cumprir Beleza Então comprou Tem que mandar O seu imposto de renda Beleza Vamos lá Quanto vale Vambora 136.500 Olha aí o barulhão Chique 136.500 Agora valeu Vambora 136.500 E sete Quem chama Vambora 136.500 Agora valeu Vambora Independente do valor Vai ser condicional Vambora 136.500 Agora valeu Vambora 136.500 Vambora Paga 137 Vambora 136.500 Agora valeu Vambora 136.500 Vambora 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 87.500 Agora valeu Vambora 87.500 E aí Posso vender Posso vender 87.500 E 8 Foi no último segundo 88 Alô Antônio Paga mais 500 Antônio Vê até que não perde não 500 Obrigado Vambora Brasília 88.000 Vambora Vem 89 Vambora Vambora 88.500 É a última consulta E 9 Márcio Mendonça Goiânia 89.000 Tá valendo o contador Em 89 Quer pagar 500 Sim ou não 89.000 Para Foi Conticional 89.000 Valeu O lote número 16 Agora É um ator O filho da automática 2018 E não Vambora 72.000 Obrigado Vambora 72.000 Já tem Quem quer pagar mais Vambora 72.000 Agora valeu Vambora Vambora Quem quer pagar mais Vambora Atenção Vambora 73.000 Vambora Quem quer pagar mais Vambora 73.000 Vambora Vambora 74.000 Valeu Vambora 74.000 já tem eu, vamos embora, vamos embora, 74 mil agora valeu, vamos embora, 74 mil agora valeu, vamos embora, 74 mil já tem eu parou, posso vender, 74 mil 5 segundos na tela, e 500 e 500, vai, 5 segundos tá valendo 74 e meio, parou, e 5 e 5, estou autorizado estou autorizado, 75 mil 500, vamos embora, 75 mil e 506, agora valeu, vamos embora 76 mil já tem, vamos embora, não perde não, vamos embora 76 mil já tem eu, parou, 76 e aí, 500 sim ou não, 76 levou 76 mil, valeu vamos lá, o lote número 21 agora, o lote número 21, a Saveiro Robuste, olha lá, boa 2021, 22, pretinha 50 mil e 500, agora valeu, vamos embora, 50 mil e 500 já tem eu, 50 mil e 500, agora valeu vamos embora, 50 mil e 500, já tem eu, atenção Lilian, vamos embora, 50 mil e 500, agora valeu, vamos embora vamos embora, 50 mil e 500, já tem eu, vamos embora, quem paga 51 vamos embora, 50 mil e 500 e 1 mil valeu, vamos embora, 51 mil já tem eu, atenção Lilian, vamos embora, vamos embora, 51 mil agora valeu, vamos embora vamos embora, 51 mil já tem, vamos embora Tá apresando a hora é agora, hein A hora é agora, 1,5 51,5, vambora 51.502, agora valeu, vambora 52.000 já tem, chama o Leilão, não perde não Vambora, 52.000, Uruaçu Vambora, 52.000 já tem, vambora Vai perder, vambora, e 3.000, obrigado, vambora Xiparaná 53.000, valeu, vambora, 53.000 já tem E 500, valeu, no contador, vambora 53.000 já tem, quer pagar 54 ou não? Quer pagar 54 ou não? E 4.000, vem 53.500 Foi, condicional 53.000, lote número 24 agora O lote número 24 é o Nibus, mais um Opa, Highline, papai Esse é o Comfort Deixa eu ver, Comfort, né, esse é o Comfort Extra, deixa eu ver É o Comfort, né 22, 22, é, tem 5.500 agora Valeu, Rombora, 85.500 já tem, eu posso vender E 6, e 6, vai, 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 vai 86.000 é 5 segundos na tela 86.000, vai Perder, extra o carrinho E 500 E 7, 87 do Atila, é Goine E 8, calma 88.000, Brasília E 500 do Atila, valeu, Atila 88.000, vem 89.000, Brasília Valeu, vambora 89.000 já tem Agora não perdi não, 89.000 já tem Vem 500, sim ou não? 89.000 Para o... Oi, condicional 89.000 O lote no 25 é o Ford X-Sport Titânio 2020, 21 Olha aí o Titânio Vambora, quer pagar a conta? Vambora Vambora, 62.000 já tem Eu posso vender Eu posso vender 500, valendo 5 segundos Vambora, 62.000 Paga 63.000 ou não? E 3 Carro é bom, comercial 63.000 Posso vender? Para uso é bom demais, hein? 63.500 Vambora, 63.500 Paga 64.000 Alô, Da Silva, vambora Alô, Bahia E 4.000 Obrigado, vambora 64.000 já tem 500, 66.500 66.000 E 7 500 67.500 E 8 E 8 68 Posso vender? 68.000 Parou Levou 68.000 Valeu É condicional por coisa Mas vai liberar